Hoje é quinta, primeiro de julho, entra no ar neste momento mais um giro de notícias Galera, não estou em casa, estou aqui na casa da minha mãe Então são duas desculpas Primeiro, não estou no meu estúdio, a iluminação não é melhor possível Tudo aqui não é daquela maneira que vocês estão acostumados por não estar na minha casa E também peço desculpas pela live pós-jogo Estava ali no Ságio Raulino de Oliveira e minha internet móvel no local onde eu fui gravar, fui fazer o conteúdo Ela não pegava em 4G, estava apenas em 3G Então muita gente reclamou, pouca gente ficou na live ali A gente ficou, tive pouquíssimo tempo, minha intenção era fazer até uma live longa ontem no Raulino de Oliveira Mas infelizmente a internet me derrubou Peço desculpas para vocês, mas vamos falar um pouquinho sobre esse nosso giro de notícias de hoje Abra o nosso conteúdo com a Débora Rocha, falando a respeito da sua visão Sobre a vitória do Botafogo de 1 a 0 em cima do Vitória da Bahia Inscreva-se nas redes sociais da Débora, elas estão aqui embaixo Seja bem-vinda, Débora, falei o que você viu a respeito de Botafogo e Vitória Botafogo venceu Vitória por 1 a 0 no Raulino de Oliveira Vitória importantíssima, gol do Chay, mais 3 pontos na conta E esse foi o típico jogo que a gente sai com aquele sentimento ainda De que ainda está pela vida, principalmente com o técnico Mas hoje eu não quero falar de Marcelo Chamusco, eu quero falar do desenvolvimento do time em campo Não em questões técnicas, porque por questões técnicas foi um jogo bem abaixo Não só falando do Botafogo, mas do lado do Vitória também Principalmente no primeiro tempo, a gente viu ali os dois times numa correria maluca Os jogos da série B tem muito essa característica, a gente não consegue ver muito bem uma definição tática Um esquema tático apresentado é mais uma correria Ao longo do primeiro tempo isso foi se organizando um pouco mais Mas o Botafogo ficou devendo na criação O Alvinegro conseguia criar mais ali de fato Quando o Chay se apresentava para receber essa bola e começar a jogada ali do meio de campo E em pensar que o Chamusca queria tirar o Chay antes dele fazer o gol ali no segundo tempo Para botar o Marco Antônio, né? Acabou que o Chay saiu depois E falando das substituições Quem entrou que continua sem me agradar Continua sem apresentar nada, na verdade, ali quando entra É o Rafael Moura, ele desperdiçou ali uma chance de criar uma bela jogada para o gol Entrando ali na área, perdeu a bola Acho que além dessa bola ele nem apareceu muito no jogo, ok? Achei que jogou pouco Mas mais uma vez entrou em campo e não mostrou nada, né? E falando de outra substituição Quando o Rafael Carioca entra A gente entende o porquê Guilherme Santos começa de titular, né? E olha que ali é páreo a páreo para ver quem consegue se sair pior No primeiro tempo o Guilherme Santos, ele errou tudo o que tentou Passes ali de uma curta distância ele errava Não só ele, mas o time do Botafogo inteiro Mas ele ali estava caprichando nesse quesito Nem parece que o Botafogo treina ao longo da semana Porque erra ali coisas, fundamentos muito básicos Como por exemplo esse do passe ali em curta distância E o Guilherme Santos, o que ele errou nesse jogo foi brincadeira Falando um pouco de coisa boa, né? Para a gente também dar destaque aos pontos positivos Acho que o Gilvan fez uma partidaça Tirou bolas importantes Cavou falta Catimbou o jogo Acho que hoje o nosso zagueiro fez uma boa partida Junto dele, claro O Xay é o meu destaque positivo aí E vocês, o que vocês acharam da partida? Como um todo, acho que o Botafogo deixou um pouco a desejar O gramado da partida também estava bem ruim Mas obviamente não foi ali o principal fator Para o Botafogo ter deixado a desejar A gente não conta com o Xay no próximo jogo contra o Havaí Então eu já estou preocupada com isso desde já Mas espero que o Botafogo evolua E acerte principalmente essas questões básicas, né gente? Não tem como errar tanto o passe como o Botafogo errou Principalmente ali durante o primeiro tempo Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da partida E dá a moral de se inscrever lá no meu canal no YouTube O que é impedimento E siga lá no Instagram também O arroba é esse aqui E o Tef também vai deixar os links aqui na descrição do vídeo Valeu galera, até a próxima! O Botafogo ultrapassou o Vasco na tábua de classificação da Série B Os resultados da rodada de ontem Até que foram ruins para o Botafogo Porque o que acontece? Mesmo se vencer no próximo final de semana No próximo sábado A equipe do Havaí Jogo lá em Santa Catarina O Botafogo não entrará no G4 O máximo que pode acontecer Dependendo das combinações dos resultados Ficará um ou dois pontos Da faixa ali de cima da tabela Lembrando que o Botafogo Está com um jogo a menos Devido a partida em que não atuou Pela sessão do estádio Nilton Santos Para a Copa América Jogo que seria contra a equipe do CSA A tábua de classificação é a seguinte O Náutico segue na liderança com 18 pontos O Coritiba está com 16 e com um jogo a menos Caso o Coxa vença essa partida Pode assumir ali a liderança da Série B A equipe do Goiás está na terceira posição com 15 pontos E o Sampaio Correia está em quarto lugar Com 15 pontos Então o G4 ele começa agora com 15 pontos ganhos O Botafogo está com 11 Se vencesse a partida a menos Iria para 14 Ficaria a um ponto de entrar no G4 O Alvinegro ultrapassou o Vasco Que perdeu ontem para o Goiás Melhor resultado teria sido o empate Entre essas duas equipes Porque o Goiás ficaria ali com 13 pontos Não dispararia na frente do Botafogo O Alvinegro de repente com esse jogo a menos Entraria no G4 da competição Vasco está em nono lugar com 10 pontos O CRB está ali com o próximo adversário do Botafogo Que será o Havaí Está na décima posição com 10 pontos E também com um jogo a menos O Guarani na décima primeira posição com 10 pontos Vila Nova na décima segunda com 9 Você tem ali o CSA com 8 pontos O Cruzeiro com 8 Confiança com 8 Londrina com 7 E o Z4 da Série B Nós temos Remo Vitória da Bahia Duas equipes Que o Botafogo venceu No estádio Raulino de Oliveira Brasil de Pelotas E Ponte Preta Então o Botafogo venceu Duas equipes Que estão no Z4 da competição O Botafogo venceu É isso Tem que vencer Tem que começar a vencer Fora de casa Porque serão dois jogos consecutivos Fora do estado do Rio de Janeiro Primeiro contra o Havaí E depois Enfrentando o time do CRB Então o Botafogo de novo vai para o Sul Depois para o Nordeste É a tabela muito mal feita Da Confederação Brasileira de Chutebol Porque o certo Seria jogar duas partidas consecutivas no Nordeste Ou duas partidas consecutivas no Sul Deslocamento menor Covid Mas a CBF Ela não pensa Por isso que a Liga Nacional Tem que começar logo Vamos sorcer que o Botafogo Faça um bom jogo Contra essas equipes E para a gente encerrar aqui O nosso giro de notícias de hoje Quero falar um pouquinho sobre Chay Artilheiro do Botafogo na Série B Destaque Ontem não atuou bem Se a gente pegar e analisar Como foi a atuação do Chay Ele oscilou bastante Dentro da partida Mas foi decisivo Marcou o gol E aquilo que o Túlio Maravilha Sempre falava Quem faz gol amigo Tá feliz a vida E é isso que aconteceu com o Chay Na partida de ontem Contra a equipe do Vitória da Bahia O camisa 14 do Botafogo Não sei se tentou cruzar Não tem certo Tentou chutar direto Mas ele acabou Marcando o tento alvinegro E devido a isso Ele ficou ali No sapatinho felizão E o torcedor botafoguense Também felizão Mas aí começamos a pensar no que Chay Edstaque Chegou aqui desacreditado Por alguns Chegou com uma fama De jogador tipo 7 Para alguns Podso site E hoje é o principal jogador Do Botafogo na Série B E o que acontece Até setembro O Botafogo tem que pagar 500 mil reais Caso contrário Caso não pague até dezembro Tem a segunda opção De pagar um milhão O contrato de empréstimo Do Chay Que é jogador da Portuguesa Portuguesa da Ilha Vai até apenas O mês de dezembro E aí Como que um time duro Um clube duro Como o Botafogo Vai fazer para pagar Esses 500 mil reais Existe claro Pela apuração Que eu tive ontem Depois do jogo É a possibilidade De você parcelar Esse valor De conversar Com a Portuguesa da Ilha E tentar uma composição Para o pagamento Desse montante Não sendo à vista Você pagar Algumas vezes Algumas prestações E assim você teria o Chay À disposição do Botafogo Durante Pelo menos O próximo ano Durante algumas temporadas Nitidamente o Chay É um jogador Que fisicamente Ele é um pouco mais abaixo E isso é normal Porque é um atleta Que atua Sua equipes pequenas E quando você vai Para uma equipe grande Joga uma competição Com um nível superior O seu lado físico Demora um pouco A ser composto Demora um pouco A ficar ali Do mesmo nível Mas o Botafogo Devido a esse desempenho Do Chay Precisa contratar O jogador É o diferencial do time Tem sido fundamental Três gols E duas assistências Na série B Pega aí As partidas do Botafogo São sete jogos E o Chay Tem praticamente Sido decisivo Em todas as pelejas Do Botafogo São sete jogos Três gols E duas assistências Então Cinco participações De gols Em sete jogos O Botafogo Tem marcado dez Metade dos gols Tiveram participação Dos participações Do Chay E aí Como vai fazer É isso meus amigos É isso meus amigas Mais um giro de notícias Chegou ao fim Um abraço Fiquem com Deus Tamo juntos O canal do Teve é feito Para todos os botafoguenses Vejam os outros vídeos Aqui do canal Vejam a live Pós-jogo Fiz uma live pré-jogo Lá no estádio Se vocês quiserem ver Também vejam aí Assistam todos os conteúdos Ainda hoje Meio dia Serei de volta Com a análise Da coletiva Do técnico Marcelo Chamusca Fique com Deus Tamo juntos Aquele abraço O canal do Teve é feito Para todos nós Que amamos a estrela solitária Beijo Tchau E fui Fui